A mulher me deixou, eu vou pra vaquejada Derrubar o gorro e tomar cachaça Ela não me aceita porque sou pião Vou levar as vaqueirinhas pra dentro do caminhão A minha mulher começou de confusão Disse que era pra eu largar a vida de apartação Como é que eu largo a minha paixão E vaquejada tá na veia Ô mulher, não largo não E ela não me aceita porque sou vaqueiro Que gosta de vaquejada e de gostar dinheiro Só que dessa vida eu não largo não Nunca vou deixar piseiro com mulher de confusão E ela não me aceita porque sou vaqueiro Que gosta de vaquejada e de gastar dinheiro Só que dessa vida eu não largo não Nunca vou trocar piseiro com mulher de confusão Um alô para Monique Modas, a roupa que me veste Suamusica.com A mulher me deixou, eu vou pra vaquejada Derrubar o gorro e tomar cachaça Ela não me aceita porque sou pião Vou levar as vaqueirinhas pra dentro do caminhão A minha mulher começou de confusão Disse que era pra eu largar a vida de apartação Como é que eu largo a minha paixão E vaquejada tá na veia Ô mulher, não largo não E ela não me aceita porque sou vaqueiro Que gosta de vaquejada e de gastar dinheiro Só que dessa vida eu não largo não Nunca vou trocar piseiro com mulher de confusão E ela não me aceita porque sou vaqueiro Que gosta de vaquejada e de gastar dinheiro Só que dessa vida eu não largo não Nunca vou trocar piseiro com mulher de confusão E ela não me aceita porque sou vaqueiro Que gosta de vaquejada e de gastar dinheiro Só que dessa vida eu não largo não Nunca vou trocar piseiro com mulher de confusão E ela não me aceita porque sou vaqueiro Que gosta de vaquejada e de gastar dinheiro Só que dessa vida eu não largo não Nunca vou trocar piseiro com mulher de confusão Música Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chegar chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não mudou Apesar de não te comover com os meus sofrimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você me ligue e fode se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Melhor chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não viu Apesar de não te comover com os meus sofrimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você me ligue e fode se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Alô meu parceiro Henrique Vila Bota pra tocar no paredão aí Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas o corpo quer perto Seu beijo Seu beijo Seu fogo Você tem algo que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas o corpo quer perto O seu beijo O seu beijo Seu fogo Seu fogo Você tem algo que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que tu me tem É porque tu me tem É porque tu me tem Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz E tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair E cada dia é mais elegante Tô achando que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se colocar me trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz E tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair E cada dia é mais elegante Tô achando que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se for pra mim trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E essa é pra tocar no paredão cabuloso Alô meu amigo André Não perca divulgações Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O boi derruba na faixa e a mulher joga na cama E não importa se é louro ou é morena O capa louca gosta mesmo é do problema Esse é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Esse é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O boi derruba na faixa e a mulher joga na cama E não importa se é louro ou é morena O capa louca gosta mesmo é do problema Esse é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Esse é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher A essa estátua de vaquejada Alô meu compadre Juca Segura Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-rubos cancarado Vestido amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar Um canteão da cama, rádio, um ar meio ao volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfujo de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha, lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor No braço de uma morena quase morro Um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-rubos cancarado Vestido amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um canteão da cama, rádio, um ar meio ao volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfujo de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha, lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Segura meu amigo, julga Cê é Júlio Raqueiro Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Enquanto o fôlego tá tocando Tá gemendo meu amor Eu vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe paquerando Nosso amor vai aumentando Não tem coisa mais melhor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a sanguessuga Nosso amor pede mais fuga Não tem outro que nos dão Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Enquanto o fôlego tá tocando Tá gemendo meu amor Eu vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe paquerando Nosso amor vai aumentando Não tem coisa mais melhor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a sanguessuga Nosso amor pede mais fuga Não tem outro que nos dão Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor Todo tempo e quanto é pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de redor É pouco pra dançar com meu benzinho É pouco pra dançar com meu benzinho É pouco pra dançar com meu benzinho Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade a disciplina do sermão que não me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza eu vou dar conta disso tudo Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade a disciplina do sermão que não me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza eu vou dar conta disso tudo Eu tenho a senha, é a força da natureza Eu tenho a senha e a força da natureza Eu tenho a senha e a força do seu perfume Vai achando que é fácil conviver quando esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijinho pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil conviver quando esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Mas em quatro paredes no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo O galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou No raio, a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor Longe da cidade, pouca vaidade, na alma e um coração sem dor Um beijafor moreno, num dia sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz O galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou No raio, a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor Longe da cidade, pouca vaidade, na alma e um coração sem dor Um beijafor moreno, num dia sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz Morando numa casinha simples, não meio da mata, só quem sabe diz Legenda Adriana Zanotto